Ei, aqui, sabia que dá pra ouvir o mar aqui nessa concha? É comercial de Havaianas, né? O quê? Uma celebridade na praia de Havaianas falando com desconhecido só pode ser Olha lá, vendedor de Havaianas, figuração de Havaianas, golzinho de Havaianas Salva a vida de Havaianas Você é bem doido, né? Eu tô perguntando se você quer ouvir o mar na concha Só isso, não quer ouvir, ó? Não escuta Juro que não é comercial? Ai, vai Eu quero ouvir Eu quero ouvir a concha Pode! Pode ser buceta! Ah! Ah! Ah!